Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje, né, é o meu aniversário, enfim, é um dia que eu tô super feliz, tô completando 29 anos e vou mostrar pra vocês agora me arrumando um pouquinho, eu adoro essa base da NARS, eu já tenho há muito tempo, vou passar só um pouquinho nas olheiras pra cobrir um pouco, eu também adoro esse blush da Too Faced, ele tem um tonzinho assim bem pêssego, bem suave, vou passar um pouquinho só pra dar um pouco de corzinha no rosto, né, e também fiquei em dúvida no look que eu ia escolher, tinha três opções e eu queria uma coisa bem rosinha, sabe, bem floral, tem esse vestido rosinha, tem esse aí quadriculado com laranja que eu acho muito lindo, e tinha também essa terceira opção com essa camisa e essa saia maravilhosa, gente, eu adoro essa saia, eu amo muito, até usei ela no meu pré-wedding, e também como tava muito frio, eu precisei usar as luvas, né, e recebi também um monte de mensagem da minha família, fiquei super feliz, eu tava morrendo de saudade, e quis fazer também uma videochamada com a minha mãe, e foi super especial, quis gravar, só pra deixar bem registrado, é a primeira vez que eu passo um aniversário assim longe dela, e enfim, foi bom pra matar a saudade. E tava muito frio nesse dia, estou aí na frente do hotel que o Gui trabalha, e ficou assim o meu look, eu adorei a combinação, ficou maravilhosa, fiquei toda de rosa, mas, ai gente, amei. E depois eu fui passar na Sephora, né, não sei se fala assim, mas eu quis, enfim, checar o que tinha lá, eu não tinha ido aí, já tinha passado na frente várias vezes, mas daí decidi pra parar, né, pra olhar um pouquinho o que tinha, e também pra escolher um presentinho, né, meu marido, meu querido marido, disse que eu podia escolher algum presentinho, alguma lembrancinha pra eu comprar, assim, pra ele comprar de presente pra mim, e eu fiquei muito interessada numa marca chamada Ilia, essa aí que vocês estão vendo, é uma marca que ela é clean, é uma marca de clean beauty, né, beleza limpa, que se traduz assim, que tem uns ingredientes bem naturais e bem bons pra saúde. E daí eu fiquei super interessada, fiquei testando os produtos, eu gostei bastante, eu achei que não fosse ser tão boa assim, mas eu gostei muito. Não testei no rosto por questões de higiene, né, fiquei enzanzando lá na loja por bastante tempo, olhando um monte de coisa, várias marcas, enfim, fiquei só dando uma olhadinha, passeando, encontrei um stand da Nars com muitas coisas, e fiquei tentada a levar alguma coisa da Nars, mas no final vocês vão ver o que eu peguei. E achei também esses blush da Benefit, que eu acho lindo, maravilhoso, sempre quis. Testei um pouquinho, não passei muito pra não ficar tudo manchado no meu rosto, né, mas é legalzinho, mas assim, fiquei só olhando mesmo. Achei esses minis, que eu achei muito fofinho, essas opções pequenininhas dessas marcas. Achei coisas dessa marca também, que eu gosto muito da Urban Decay, e eu também tenho essa opção do All Nighter, só que versão longa, né, grande. E aí a parte do Glory Type, que é uma marca que eu acho super legal, mas fiquei só olhando mesmo, porque ela é um pouco mais cara, mas enfim, fiquei olhando assim, essas versões pequenininhas são muito fofas, gente. Foi mais um passeio mesmo pra dar uma olhadinha, namorando um pouco a loja. Aí tem os produtos da Biosance, que eu sou absolutamente apaixonada, e nesse momento eu achei esse conjunto, conjunto não, né, um kit com vários produtinhos da Biosance, e, gente, fiquei apaixonada, eu já falei assim, não, quero levar esse aí, porque é um achado, tava um valorzinho super em conta. E na loja também tinha promoção de aniversariante, você podia escolher qualquer uma dessas três opções. E eu escolhi, claro, né, essa opção da Ilia, que eu já tava namorando há um tempo, e eu adorei, gente, adorei mesmo. Depois nós fomos na Target, eu procurei uma floricultura, mas eu não achei, gente, eu tava querendo muito uma florzinha pra mim, um buquê, enfim, porque eu adoro flores, e já fazia um tempo que eu não tinha comprado nenhuma, né, e eu achei umas opções muito lindas, gente. Eu queria ter ido na floricultura, conhecer uma floricultura aqui, mas, enfim, eu achei até um pouco difícil de achar. Fiquei olhando ali, zanzando, pra ver o que eu ia escolher, achei umas rosas lindíssimas, lindíssimas mesmo, mas eu queria uma coisa mais viva. E daí eu achei um buquê amarelo, gente, que combina muito, olha só como fica com rosa. E eu queria tá toda combinando, assim, eu queria tá meio que uma princesa nesse dia. E daí eu decidi levar esse buquê amarelinho. Eu troquei, né, eu tinha achado o primeiro um, mas depois achei esse aí que tava mais novinho, assim. Tinha umas flores mais surradinhas, mas essas estavam mais novinhas, sabe? E como já tá perto da Páscoa, né, eu fiquei olhando umas coisinhas lá também de Páscoa, uns chocolates lá. Eu não achei muito ovinho de chocolate, eu achei engraçado isso. Eles têm mais esses produtinhos, assim, separados, umas caixinhas, uns coelhinhos de chocolate, mas eu achei interessante pra mostrar pra vocês. Eu achei muito fofinho. Olha só esse da Lindt. Depois eu vou até comprar um, mas não agora. E daí, depois, nós fomos andando para um restaurante. O Gui fez uma reserva lá. E no caminho todo tinham flores muito lindas, gente. Como já começou a primavera, o caminho inteiro tava cheio de flores. E eu achei muito linda. A cidade tá toda enfeitada com muitas flores, muitas flores diferentes, sabe? Olha só essa florzinha rosa. Eu não sei o nome dela, talvez eu pesquise e bote aqui pra vocês verem. Depois a gente passou nesse Colonial Lake, que quer dizer Lago Colonial. Eu já tava há algum tempo querendo ir pra lá. É um ponto meio que turístico aqui da cidade. E as pessoas vão pra lá pra, enfim, caminhar, passear, ler, ficar com os filhos, com as crianças. Enfim, gente, é um lugar bem calmo, bem tranquilo. Eu tinha tirado o casaco, mas coloquei de novo porque começou a ficar mais frio. Foi a noite, assim, ficando perto do fim da tarde. Coloquei minha luvinha de novo. E até me arrependi de não ter trazido um livro, porque o local é perfeito pra ler, pra ficar, assim, em paz, em calma. E eu vi que esse parque foi criado em 1881. O Gui gostou muito também do lugar. Ficamos eu e ele um tempinho ali, tranquilos. E depois já fomos andando para o restaurante. E o restaurante fica aí, nesse lugar. Não sei bem o que que é. Mas eu acho que é dentro desse perímetro que tem esse hotel muito chique, com esse prédio bem antigo. E o nome é circa 1886. Tô gravando um pouquinho pra mostrar pra vocês o ambiente. Gente, esse restaurante é bem chique. É um dos mais sofisticados aqui da cidade. Subi ali o andar pra mostrar pra vocês a parte de cima. Acho que fomos um dos primeiros a chegar. A nossa reserva foi bem cedo. E daí, eu fiquei lá, andando, né, zanzando, até o Gui ficar olhando lá o cardápio. E por falar em cardápio, a gente ficou um tempão até decidir o que a gente queria. Tinha muitas opções. E no final, ele decidiu ficar com um dos cardápios. E eu fiquei com o cardápio gluten-free. Eu também achei o ambiente super elegante. A gente decidiu começar com a garrafa de vinho, esse Whisper Angel. Tava um pouco caro, mas enfim, eu queria tomar alguma coisa, assim, pra comemorar, né, gente? Brindar um pouco o meu aniversário. E daí, ficamos lá provando. Dei uma de sommelier lá de vinhos. Fiquei provando. E, gente, eu nem gosto tanto, mas eu adorei esse vinho. Achei muito suave, muito gostoso. Depois, vieram essas opções de pães aí. E o Gui pegou uma fatia pra provar. Com essa manteiga caseira. Eu fiquei com vontade de comer, mas como era com glúten, eu fiquei só olhando mesmo. Depois, vieram as entradas. Que foram entradas, assim... Como eu posso dizer? Foram cortesia da casa, né? Veio esse bolinho de foie gras, que é bem adocicado. E gorduroso, de uma maneira boa. E ele derretia na boca, gente. Muito, muito gostoso. E esse potinho aí, de... Esse potinho branco, veio um molhinho, com gostinho de tomate, com manjericão e azeite. Muito suave. Com sabor bem fresco. E um pouco ácido. Ele tava bem quentinho. É tipo uma sopa, gente. É uma entrada, assim, bem simples. Só um finger food mesmo, assim. Mas tava incrível. Depois vieram os nossos pratos, né? Veio o primeiro prato do Gui. Ele não pediu a entrada. Então, o primeiro já veio. Um prato principal. Uma sopa com sabor terroso. Muito bom, assim. Gostinho de cogumelo. Bem cremoso. Eu dei uma provadinha e gostei muito. Ele adorou. Ele adora a sopa, né? E eu também. E pra mim, veio um creme de carne de caranguejo, com espuma de manga, que ficou uma delícia, gente. Sério. Veio um azeite de ervas. Esse da cor verde. Que é incrível. E veio junto com esse molhinho de pimenta, nessa cor vermelha. Veio também o desenhinho de um caranguejo, que foi feito com pózinho de páprica. E foi um detalhe que eu gostei muito. Esses detalhezinhos, assim, eu acho muito legal. E deixou o prato super bonitinho. E o prato também, né, gente? Muito gostoso. Eu adorei, de verdade. E o segundo prato, veio um risoto super cremoso de trufa, com óleo de cebolinha muito, mas muito gostoso. Muito marcante, sabe? Um sabor bem pungente, assim. As avelãs. Vieram avelãs tostadas, que deram a crocância, e adocicaram o prato, e que dão um toque todo especial. Foi um prato que eu gostei muito. Principalmente o arroz, veio bem cozidinho, bem cremosinho, do jeito que eu gosto mesmo. Depois veio um pãozinho, pra mim também, mas sem glúten. Ele veio bem quentinho também, com uma manteiga caseira. Eu achei ele muito gostoso, crocante, quentinho, e eu adorei a consistência. Eu quase pedi a receita, gente, porque realmente tava muito gostoso. Só um close pra vocês verem com detalhes. Depois esperamos um pouco os outros pratos. Eu achei que talvez ficasse com fome, mas naquela altura eu já sabia que eu não ia ficar com fome. Eu gostei de como eles jogaram as finalizações do prato na nossa frente. Eu adoro essas coisas, meio teatrais, assim. E eu acho que dá um toque especial pro restaurante. E o meu terceiro prato veio um peixe com manteiga de gengibre e pedacinhos de pimentão vermelho com um caldo bem suave com tomate e capim limão. Veio com batata assada e um repolhinho chinês bem cozido. Desses todos, foi o meu menos favorito, eu confesso pra vocês. O segundo prato do Gui veio um clássico, né? Carne com batata, que tava no ponto. Não provei, mas pela cara do Gui, ele adorou e veio também uma grande quantidade. E veio também umas sementinhas de mostarda. E o meu quarto prato veio uma carne de panela, que é igual ao que o Gui faz, gente. O purê que veio com iogurte no prato ficaram muito bem juntos. O molho da carne é bem forte, bem rico. Eu adorei o sabor. O coentro deu aquele toque azedinho e refrescante. Veio também o cogumelo, que eu adoro. E nessa altura já tava super cheia. E foi o Gui que me ajudou a terminar o prato. Mas enfim, a carne veio super molinha, desfiando. Eu adorei essa carne de panela, me senti em casa, sabe? E depois também foi oferecido pra gente o cardápio que tinha drinks para após o jantar. E por último, ganhamos outra sobremesa com mensagem de feliz aniversário e tudo, gente. Eu amei, de verdade. O Gui já tinha avisado na reserva que era meu aniversário e eles foram super atenciosos. Veio um mousse super cremoso de chocolate meio amargo com pouquíssimo sabor de açúcar do jeito que eu gosto e frutas vermelhas com caramelo salgado na base. O Guilherme achou que tinha um pouquinho de álcool, mas eu não senti. A segunda sobremesa veio com uma trufa, uma gelatina amarela que tinha um gostinho de abacaxi com limão meio cítrica, meio docinha, e outra trufa rosinha que era de chocolate branco com morango. Enfim, gente, eu adorei esse dia, eu amei esse restaurante. Tchau, 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 tchau.